Apresentando, bailarina Dani Sayed Música Bába, ente é a chave bába Falti me mordiha, falassi me bába Bába, bába Aقولi kiai Bába, ente é a chaveza Bente é a chaveza e eu a rarif lé Aulani é a chaveza Da l'abda, dá a chaveza Bába, ente é a chaveza Bente é a chaveza e eu a rarif lé Bfourá, bába Aulani é a chaveza e declarada Queita é a chaveza, bába Beste é a chaveza e eu a rarif lé Dผíze a chaveza e eu a chaveza e eu a rarif lé Música Música Música